Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Uberlândia irá instalar câmeras de videomonitoramento rural. Semana de Meio Ambiente começa amanhã. A Prefeitura emite recomendação sobre o uso de máscaras. E ainda, dose de reforço contra a Covid-19 é autorizada para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Mais segurança para a população rural. O prefeito Odelmo Leão assinou ontem uma ordem de serviço para instalar 84 câmeras de segurança no setor rural de Uberlândia. Os equipamentos ficarão em pontos estratégicos e mapeados pela Polícia Militar, como distritos, comunidades e estradas vicinais. Também estão previstas mais 40 câmeras que serão instaladas futuramente. As câmeras farão imagens e leituras de placas de veículos e de locais em grandes distâncias, garantindo mais segurança no meio rural. O material permitirá que as forças de segurança atuem na prevenção e esclarecimento de crimes. Para realizar o projeto serão investidos R$ 890 mil, provenientes da Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil. O prefeito Odelmo Leão falou sobre a importância do projeto. O projeto é um grande avanço para o produtor rural, conforme o que serve ali, de ser de estrada trafegável e segurança no campo para poder produzir alimentos para a nossa população, para os brasileiros e para a humanidade. Então, nós estamos fazendo a nossa parte com relação à produção de alimentos na nossa cidade. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Uberlândia, Polícia Militar de Minas Gerais e Sindicato Rural de Uberlândia. Semana de Meio Ambiente pede participação de todos na preservação da ecologia. A Semana de Meio Ambiente começa amanhã com diversos eventos voltados para preservação, cuidados e ensinamentos sobre a natureza e os recursos naturais. Os eventos serão promovidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos até o próximo domingo. Neste ano, o tema da semana é Uma Só Terra, Somos Todos Responsáveis. Por isso, as ações são voltadas para toda a população e terão palestras, mostras e diversas ações de educação ambiental. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Larissa Espíndola, tem um recado para todos nós. E o objetivo é envolver toda a sociedade, trazer a importância, sensibilizar tanto a parte do empresariado, do agro, quanto a comunidade, para a gente mostrar a importância que é o meio ambiente e a qualidade de vida para todos. É isso. A programação completa da Semana de Meio Ambiente pode ser conferida no portal da Prefeitura. Prefeitura emite recomendação sobre uso de máscara. A Secretaria Municipal de Saúde pede a todos que retomem alguns cuidados para evitar a Covid-19. Algumas medidas são recomendadas, como usar máscaras em ambientes fechados e em caso de sintomas respiratórios. Higienizar as mãos com frequência, manter o distanciamento social quando possível e concluir o esquema vacinal contra o coronavírus. Isso é o mais importante. A recomendação foi motivada diante do aumento de casos de Covid-19 na cidade. Durante 20 dias, a incidência foi 10 vezes superior e a expectativa é que os números aumentem nos próximos dias. Dose de reforço contra a Covid-19 é autorizada para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. A imunização segue uma recomendação do Ministério da Saúde e pode ser administrada a partir de 4 meses após a última dose do esquema vacinal primário. Neste caso, não tem convocação. Os familiares dos adolescentes devem ficar atentos com as datas e procurar uma unidade municipal de saúde para aplicar a vacina. Uberlândia pode perder 203 milhões de reais em arrecadação. A Prefeitura de Uberlândia alerta que o município pode deixar de arrecadar mais de 200 milhões de reais em recursos até 2024. Caso o Projeto de Lei Complementar nº 18 de 2022 seja referendado pelo Senado Nacional e sancionado pelo Governo Federal. O texto, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira, dia 25 de maio, visa limitar a aplicação de alíquotas sobre o ICMS, a alíquota de ICMS sobre combustíveis, gás natural, entre outros. Mas não prevê qualquer alternativa ou recurso efetivo para compensar os municípios brasileiros pelas perdas de arrecadação que irão ocorrer. O prejuízo estimado para Uberlândia foi calculado em estudo elaborado pela Confederação Nacional de Municípios, que tem mobilizado os gestores municipais a fim de que o projeto seja revisto. A perda deste recurso impacta na capacidade de aplicação de verbas em prol da população, nas áreas prioritárias como educação, setor social e, sobretudo, na saúde. O setor é uma das prioridades do Executivo Municipal, que desde 2017, além dos 15% do orçamento estabelecido pela Constituição, já investiu mais de R$ 1,26 bilhão para garantir assistência de qualidade e no enfrentamento à pandemia. E agora, uma nota de pesar. O prefeito Adelmo Leão determinou que fosse decretado, nesta terça-feira, o luto oficial por três dias, em razão do falecimento do ex-prefeito Zaire Rezende. Zaire Rezende foi eleito prefeito municipal para o mandato de 1983 a 1988, eleito deputado federal nas legislaturas de 1991 a 1995, de 1995 a 1999 e de 1999 a 2001, quando renunciou para assumir a Prefeitura de Uberlândia para o segundo mandato, de 2001 a 2004, deixando sua importante contribuição para o desenvolvimento da cidade e região. Como médico, Zaire Rezende foi diretor do Hospital e Maternidade Santa Clara, em Uberlândia, diretor do Hospital das Clínicas de São Sebastião, chefe de plantão na maternidade da Escola de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e médico pré-natalista na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Ele também foi professor universitário e produtor rural. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Marden Rangel. Responsável técnico Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Caliman. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto